Eu, na Espanha, levo dois times, um que se chama Levine e Infantil B, um grupo de 13 anos, mais ou menos. Bem, para mim é uma experiência fantástica. Eu acho que a partir do momento que você é atleta, mas você consegue passar para o lado de lá, de ser técnica, primeiro, você melhora muito a tua capacidade de ensinar, obviamente, e também melhora muito como jogadora. Então, eu sou muito grata por poder fazer os dois. Meus meninos, a gente ganhou pela segunda vez consecutiva a liga que eles jogam, que é a Liga Catalã. E agora a gente vai jogar a Copa Catalã em uma semana, assim que eu voltar para lá, por isso que eu tenho que voltar correndo. A gente treina uma semaninha e também um tiro curto, dois dias, é a Copa Catalã. A liga deles é longa lá, a liga deles são nove meses igual a nossa. Mas a gente ganhou essa liga e depois agora tem esse campeonatinho curto. E os meninos são impressionantes. O nível de polo aquático lá das crianças é impressionante, é competitivo. Com 13 anos as crianças já sabem mais ou menos o que querem. Você tem que fazer mais ou menos essa escolha de o que eu vou fazer de esporte na minha vida. E elas são... as crianças são esponjas, né? Tudo que você fala, ela absorve. É impressionante. Tudo que você propõe, elas aprendem. E com a insistência ainda, dia a dia, repetição, repetição, o resultado vem muito rápido. Infelizmente, eu não consigo avaliar muito positivo nem a participação da minha equipe, nem a minha participação na Liga Espelada desse ano. A gente tem que ser realista. A gente veio do ano anterior que, pela primeira vez, o meu time tinha classificado entre os quatro melhores da Europa. Ou seja, a gente foi pela Champions para a primeira vez na história. E esse ano, tudo bem, a expectativa é muito alta por causa do ano anterior, mas a gente não conseguiu repetir o resultado. E a gente teve uma temporada bastante dura, tanto psicologicamente quanto tudo, quanto em performance. E isso inclui minha performance individual. Eu não consegui render, acho que em nenhum jogo, 100%, nem 90% do que eu poderia render. Mas tudo isso serve como aprendizado para a gente ir para a próxima Liga com uma outra cabeça e querendo melhorar muito mais. O Brasil Open, ele acontece uma vez por ano, no meio do ano sempre. A gente tem um outro campeonato que acontece no final do ano, que é um outro brasileiro. São só nomenclaturas diferentes. Mas por que eles são tão importantes, principalmente para os clubes nacionais? Por quê? Por justamente não ter uma liga tão larga, uma liga tão longa e tudo, os campeonatos são concentrados. Então, todo investimento que o clube faz em um ano de polo aquático tem que ser justificado nessas duas semanas. Esse é o motivo da importância dos campeonatos. E outra, são as duas únicas possibilidades que as atletas têm para mostrar serviço para os técnicos de seleção, para os técnicos do exterior, se tiver interesse de jogar fora. Então, é um tiro curto e importantíssimo. É, eu acho que justamente por ser um tiro curto, você treina tanto, você se dedica tanto, que quando a coisa não sai bem, a tendência é aquele negócio, é quanto maior a pessoa, maior a queda. Quanto mais rápido o tiro, às vezes eu tenho a impressão que é, não dá tempo de recuperar. Então, você está no campeonato, com três dias de campeonato, se você jogar mal um jogo, isso pode afetar muito rápido no teu resultado final. Ainda mais se for, por exemplo, uma semifinal. Você faz todo o campeonato bem, aí tem uma semifinal, você vai lá, perde, acabou todo o teu trabalho de um ano em um jogo, entendeu? Em compensação, quando você vai jogar lá fora, que você tem uma liga inteira para jogar, você jogou a liga, você perdeu um jogo, você tem o jogo de volta, você tem possibilidade de se recuperar. Então, é muito difícil você trabalhar com isso na tua cabeça, porque o que acontece? Você joga uma liga lá fora, você tem um jogo um sábado. Se jogou mal, você tem uma semana para se recuperar, treinar, jogar bem, não sei o quê. Aqui não, a gente joga às nove da manhã, que nem foi ontem, por exemplo. O jogo mal, provavelmente, às seis horas da tarde, você tem que estar bem, porque tem outro jogo. Se está cansada, provavelmente, eu jogo mal de novo, você tem outro jogo nas nove da manhã do dia seguinte. Então, em 25 horas, são três jogos. Então, ou você trabalha muito bem a tua cabeça e recupera de novo para o outro, ou a tendência é ir afundando, afundando, afundando. Ainda mais a gente. Mulher é um pouco mais ainda, eu considero, um pouco inconsistente. Tem muito mais alto, muito mais baixo. A gente tem os hormônios, bem, um pouco mais... Acontece muitíssimo de menina que começa a ver um campeonato, joga mal um jogo e ladeira abaixo. Entendeu? Mas também pode acontecer o contrário. Joga mal um jogo, toma uma bronca enorme e aí volta a render. A gente tem que trabalhar muito bem o psicológico para conseguir, nesse tiro curto, recuperar ou, pelo menos, manter o nível de jogo alto. Por mais que a gente tenha hoje mil e uma maneiras de controlar ciclo, reciclo, regrar, eu quero ter, eu não quero ter, eu acho que influencia muito. Não dá para fugir. Eu tenho Gil já há 10 anos e, mesmo assim, sempre uma semana antes de vir o meu ciclo, eu fico, primeiro, me afeta muito na parte, eu fico muito depressiva. Então, tudo eu acho que vai ser muito ruim. Está tudo muito pior, está tudo muito ruim. Eu estou treinando muito mal, estou jogando muito mal. Em compensação, faço essa semana, quando baixa o meu período, eu fico parecendo que eu estou louca. É a melhor hora para jogar, porque eu estou irritada, eu estou a ponto de explosão. Então, para mim, eu jogo até bem quando vem. Então, mais uma semana antes, realmente me afeta. Mas, com o tempo, obviamente, com a idade, com a experiência, eu fui aprendendo pouco a pouco a não controlar, porque é isso que eu falei, o hormônio é natural, mas tentar fazer o mínimo de mudança nervosa, o mínimo de mudança de estado psicológico possível, entendeu? Tento me concentrar, tento relaxar. A gente trabalha com psicóloga, eu tento falar com psicóloga e falar os exercícios que eu posso fazer para me tranquilizar. Pouco a pouco, com a idade, vai melhorando. Mas que influencia, influencia. Eu, na Espanha, levo dois times, um que se chama Levine e Infantil. Bem, é um grupo de 13 anos, mais ou menos. Bem, para mim, é uma experiência fantástica. Eu acho que, a partir do momento que você é atleta, mas você consegue passar para o lado de lá, de ser técnica, primeiro, você melhora muito a tua capacidade de ensinar, obviamente, e também melhora muito como jogadora. Então, eu sou muito grata por poder fazer os dois. Meus meninos, a gente ganhou, pela segunda vez consecutiva, a liga que eles jogam, que é a liga catalã. E agora a gente vai jogar a Copa Catalã em uma semana, assim que eu voltar para lá. Por isso que eu tenho que voltar correndo. A gente treina uma semaninha e também um tiro curto. Dois dias é a Copa Catalã. A liga deles é longa lá. A liga deles são nove meses igual a nossa. Mas a gente ganhou essa liga e depois agora tem esse campeonatinho curto. E os meninos são impressionantes. O nível de polo aquático lá das crianças é impressionante, é competitivo. Com 13 anos as crianças já sabem mais ou menos o que querem. Ou seja, tem que fazer mais ou menos essa escolha de o que eu vou fazer de esporte na minha vida. E elas são a escrita esponja, né? Tudo que você fala, ela absorve. É impressionante. Tudo que você propõe, elas aprendem. E com a insistência ainda, dia a dia, repetição, repetição, o resultado vem muito rápido. Assim como a gente, criança se frustra e muito. E muito. A única diferença que eu vejo muito para as crianças é a falta de experiência. Para saber lidar com aquele momento. Obviamente que a gente, eu adulta, quando me frustro, eu já sei mais ou menos o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que fazer para conseguir reagir. E para a criança não, a gente tem que fazer parte desse processo, ensinar o processo para a criança. Então é que nem eu te falei, ela não me esponja. A criança, você vê que a criança está frustrada, você tem que sentar com ela e apresentar todos os caminhos para a criança para fazer ela sair daquela frustração dela. E ensinar que frustração vai existir não uma, não duas, não três vezes na vida. Milhões de vezes. E que ela tem que, justamente com algumas ferramentas, ela pode sair desse meio e conseguir dar a volta por cima. Meu país, infelizmente, está um caos. Eu falo que toda vez que eu volto para lá, para a Espanha, e eu venho para cá, eu penso, vai estar melhor, está melhorando, não tem mais de onde roubar, não tem mais de onde tirar. E, infelizmente, está pior. É triste dizer, mas está pior. E quando eu leio as coisas de longe, óbvio que a gente tem uma ideia do que está acontecendo, a gente já fica frustrada, mas quando a gente vem para cá, mesmo vivendo nesse mundo de clube, de uma sociedade, graças a Deus, que aparentemente não tem nada, as coisas estão aí. Inflação, dinheiro, cada vez que você vai num restaurante, ou cada vez que você faz qualquer coisa, enche o tanque de gasolina, é um absurdo. E é triste, porque eu falo, eu tenho o sonho de morar no Brasil algum dia. Eu tenho muito sonho. Eu amo o Brasil, mas amo e defenderia o Brasil para qualquer pessoa que xingasse o Brasil. Mas eu, sendo daqui, eu digo que está triste. Na Espanha, ao contrário dos Estados Unidos, que tem muito essa cultura enraizada de esporte de universidade, que tudo que você faz pela faculdade, você é reconhecido. E o esporte é igual. Então, você tem prioridade na hora de fazer exames, até provas, eles ajustam os horários, você ganhar créditos por fazer esporte. Na Espanha não funciona assim, é mais ou menos como no Brasil. E até por isso, grande parte das jogadoras se aposentam muito cedo. Porque entram na faculdade, aguentam um ano, aguentam dois anos. Por mais profissional que seja amiga, chega um momento que você tem que decidir, entendeu? O que eu vou fazer na minha vida, entendeu? Então, muita gente acaba deixando igual aqui no Brasil e vai se dedicar à carreira profissional. Quem não pode, lá eles têm muito... Está começando bastante forte o ensino à distância. O que está conseguindo ajudar bastante esse pessoal atleta a fazer uma faculdade e continuar jogando. Mas a única coisa que tem muito incentivo, eu me equivoquei, eles têm muito incentivo até o colegial. Que aí tem o centro de auto-arrendimento, os CARs que eles chamam. As pessoas que ele vem, que tem potencial para fazer parte de seleção e tudo isso, eles dão bolsa. A pessoa vive, mora, come, dorme, estuda e treina no mesmo lugar. Mais ou menos como se fosse nos Estados Unidos. E isso até a universidade. E aí na universidade, que é aí que eu falei, você tem que decidir mais ou menos o que você tem que fazer com a tua vida. Mas até o colegial, até que eles têm bastante incentivo. Mas depois, depois do colegial é isso aí. Cada um decide mais ou menos o que quer fazer. Se você quer continuar estudando, você vai ter que fazer o ensino à distância. Se você quer continuar treinando junto, só tem esse caminho. Se não, larga e vai estudar. Eu estou com 31 anos, jogo polo já há 21 anos. Eu não posso mentir que a aposentadoria não passa pela minha cabeça. Quando eu jogava só aqui no Brasil, eu pensava muito, ah, vou jogar até os 40 anos. Porque, na verdade, você pensar aqui no Brasil, o que é a liga? São seis meses treinando, você vai jogar um fim de semana. Por mais que seja um tiro curto, a cobrança psicológica, o estresse físico, tudo isso é muito menor do que se você jogar uma liga profissional na Espanha. Sendo que você é estrangeira, ou seja, você tem que render, porque só podem ter duas estrangeiras. Então, depois que eu fui parar para a Europa, eu comecei a pensar muito nisso. Por isso que as pessoas aqui não jogam até os 40 anos. Porque, realmente, fisicamente, eu nunca me lesionei na minha vida até eu sair do Brasil. Porque, quer dizer, eu lesionei quando eu era mais nova, por contato, por choque, essas coisas. Mas de cansaço, essas coisas, eu nunca tinha me lesionado. E lá eu me lesionei, porque, obviamente, o corpo não acompanha. Jogo cada fim de semana, tem fim de semana aqui, tem três jogos. Então, uma hora o corpo ele sente. E, obviamente, que com a idade... Idade, não que eu tenha uma idade super avançada. Mas, obviamente, que conforme os anos passam, o seu corpo, cada vez, pouco a pouco, vai rendendo menos, né? Vai se recuperar. Não é nem o render, é o recuperar. Para mim, o problema é quando eu tenho, por exemplo, três jogos seguidos, eu chego no terceiro já sentindo falta de oxigênio, entendeu? Então, obviamente que eu penso muito nisso. Infelizmente, eu tenho também ainda o desejo de jogar, por exemplo, um pano americano pelo Brasil. Então, eu tento ponderar o que vale mais a pena para mim agora, esse momento. Mas, enquanto eu puder levar, enquanto o meu corpo estiver aguentando, que nem eu falei, eu vou levar. Mas, é um momento duro. Por mais, é aquele negócio, né? Cão que ladra no morde. Falaram, eu vou aposentar o próximo ano, eu vou aposentar o próximo ano. Mas, nunca aposento. Até entrar na minha cabeça que eu não vou ter que aposentar vai ser difícil. Mas, eu sei que esse momento, infelizmente, não está longe. Mas, também, o que mais eu posso querer tanto tirar do polo, entendeu? Já, ah, quero ir para os Jogos Olímpicos, já fui. Quero jogar uma Champions, já joguei. Quero jogar campeonato, já joguei italiano. Já joguei, já joguei, entendeu? O pano americano já tem um quatro, então, assim, o que mais eu vou tirar tanto do polo, entendeu? Então, acho que agora, talvez, eu também seja um pouco a hora de mudar de foco, pensar nas minhas crianças e ir nisso. Então, acho que agora, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.